A Arara costuma participar até do patrulhamento da polícia militar em Trindade. Uma aliada da segurança pública. Mas não é só. A pipoca é famosa na cidade porque é vista em todo canto. Até nos treinos do tacão, que se prepara para o campeonato goiano da terceira divisão. Também aparece nas aulas de tênis do professor Anderson. Ela gosta de brincar com as bolinhas de tênis, com o pessoal do tempo? Ela gosta sim. Ela desce no chão, tenta pegar as bolinhas com a mão, com a patinha. Ela é bem esportista mesmo. Ela quer estar no meio da turma sempre. Começou a aula e já está presente. A Arara passa muito tempo aqui no Parque Lara Guimarães em Trindade. Nesse momento está ali aproveitando a sombra da caixa d'água. Me contaram que ela tem fascinação por bonés. Ela pousa na cabeça de pessoas que estejam com boné e costumam tirar essa bolinha aqui de cima. Vamos esperar um pouquinho e ver se ela vem. É verdade essa história do boné, que ela vem e pousa na cabeça de pessoas? Verdade, verdade absoluta. Você está no meio do campo, ela já vem direto, assenta no seu ombro. E a primeira coisa que ela faz é arrancar o negocinho do boné em cima. Se você não tirar o boné, ela já arranca na hora. Nessa tarde quente, a pipoca não estava de muita graça. Não queria sair da sombra da caixa d'água por nada nesse mundo. Mas quando desceu, atacou o primeiro boné pela frente. No meu boné ela não veio não, mas do Ulisses ela veio. Está ali, garrada no botãozinho em cima do boné. Aliás, está quase arrancando ele já. Ela sempre faz isso mesmo. Exatamente, viu? Mas ela gosta do boné e gosta da bolinha, viu? Gosta de estragar os bonés. Ela sempre vem. O que será que ela pensa que é isso aí? Não sei, ela gosta de brincar, viu? Ela aprendeu a vir para o parque aqui. Ela me encanta aqui para o pessoal, viu? Para os visitantes, para nós que trabalhamos aqui. Ela virou uma atração aqui no Parque Lara Guimarães. Em segundos, o botãozinho no cucuruto do boné foi destruído. A pipoca aproveita tudo no belo parque da cidade. O lago, as árvores e as pessoas. Mas me contam que ela costuma frequentar padarias e até escritórios da cidade. E é uma celebridade dessas que todo mundo quer uma selfie. É a sensação do parque aqui. Ela vem para cá e fica o dia inteiro aí, brincando aí com o pessoal. A arara seria de um chacareiro próximo que cria o animal em liberdade. Se existe uma festa de trindade, a pipoca é a guardiã. A mascote do futebol, a alegria do tênis e do parque. É outra festa de trindade.